Fala galera, aqui quem vos fala é o Janderson e sejam bem vindos a oitava parte da série de gameplay de Yu-Gi-Oh! Forbidden Membros de Play 1 Vamos dar início aqui, vamos dar início rápido, download e bom pessoal, meu deck está quase pronto viu Está quase pronto, vamos aqui no free-dwell para mostrar o que eu andei fazendo Bom amigos, eu cheguei aqui e voltei a duelar com o Middlemage, simplesmente para duelar, para conseguir dropar as cartas que ainda me interessavam Porque como vocês sabem no vídeo passado eu só tinha dropado apenas 1 metalb dragon contra o Middlemage E nesse decorrer de tempo, desse primeiro vídeo para cá, eu andei duelando com o Middlemage Para ver o que eu consegui dropar com ele e consegui dropar mais 2 metalb dragon, acho que foi 2 ou foi 3 Aí com isso fechou os metalb dragon que eu precisava ter e também dropei mais um Mago Negro Depois que eu vim curar ele, eu comecei a duelar contra o Labyrinth Mage, que simplesmente era para eu tentar dropar o Twin Head of Thunder Dragon De 2800, que estava faltando ele, eu consegui dropar apenas 1 Porque esse bicho aqui é meio chato você conseguir tirar esse hack nele, porque ele fica colocando o guardião dos portões e atrapalha um pouco E eu tentei dropar com o Hei Shin, ganhei 10 vezes o coiso, mas não consegui também E também, aquela mesma pegada, ele saca uma carta forte e atrapalha um pouco tirar um S-rank Aí eu fico gastando tempo e não ganho a carta que eu quero Aqui, vamos dar início a campanha E agora, no vídeo de hoje nós iremos derrotar os Higemades restantes Para nós pudermos ir à reta final do jogo E vamos agora derrotar os Higemades restantes, que são os mais difíceis Agora primeiramente eu vou na Montanha, Montanha Shrine Porque esse daqui, os monstros deles são baseados em monstros que tem vantagens em montanha Aqui é Elétrico, Bestalada e Dragões Que é o primeiro aqui O primeiro sempre é fácil né Mas hoje, eu tenho uns dois duelos bem difíceis, bem difíceis mesmo Principalmente em Meadow e em Floresta Vou colocar uma Trap aqui para ver o que ele vai sacar Ah, filha da mãe, é isso que você vai fazer, é cara? O que é isso? Agora eu não posso brincar mais Eu não quero saber Vá os dois mesmo, eu não quero saber, vá os dois Eu não quero saber o que é que ele vai afrontar Ele vai fazer outra, ele sempre faz outra, filho de uma égua Sabe você que eu vou perder de primeira, cara? É o cara mais fácil Eu não acredito, cara, é sério que eu vou perder Vamos lá, seja o que Deus quiser Vou perder gente, vou perder Ou será que não? Ou será que não? Ou será que não? Agora eu começar logo aqui Tocar esse trem Porque eu abusei um pouco da sorte Não é isso que eu devo fazer Simplesmente não é isso que eu devo fazer Não posso abusar da sorte E nem esbanjar O meu deck Mas fiquei com medo a toa Vamos lá Com o vídeo de hoje O próximo vai ser o último da série E eu não sei que jogo Eu posso trazer Como vocês sabem Eu estou com uma touchscreen um pouco debilitada E esse aqui foi praticamente o único jogo Que eu tive a ideia de trazer Porque não exige tanta habilidade na touchscreen Igual no jogo de luta Ou no jogo de plataforma Aí eu vou ficar pensando aqui Qual é o outro jogo que eu posso trazer Assim que eu possa ficar Trazendo vídeos constantes Como uma série ou mesmo um detonado Mas enquanto isso não chega Vamos tocar aqui Esse daqui pra frente Pronto Pronto Primeiro Beijo aqui foi Devidamente derrotado Agora vamos para o Raio de Beijo da montanha Bone Mouse O Mickey Mouse aí É Não cara É Bone Mouse mesmo CD Esse daqui eu acho que tem um Metalbid Dragon E a E o Dragão Carveira Negro Tá aqui ó Consegui dropar lá com o Labyrinth Major O Twin Reda tem um Dragon Só que eu não vou adicionar ele agora não Se eu vou tentar dropar mais um com ele lá Se eu não conseguir Eu vou ficar só com dois Porque o outro eu vou comprar Porque eu tenho um Steel de Sobra E dá pra comprar E pronto Aqui ele não ganha mais de mim não Ah 2100 3200 É Quantos 3200 É Tá tranquilo Sim Aqui ele vai sacar aí pra nós Ah Aquilo ali é uma bestalada Agora eu não sei qual A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E no vídeo de hoje vai ser uns 6 duelos O que é isso cara? Se tu der medo Coloca uma cartinha forte ai Bom, nessa ai não vem Eu vou Essa carta aqui fundindo ela com qualquer dragão Então vira o dragão negro Jardos vermelhos CIDADE NO BRASIL Claro né Com qualquer dragão abaixo de 2400 Será que é dragão? Ah não Brinquei demais, foi mal Eu não queria ter feito isso Arpia Eu pensava que eu tava com jarra capturada de dragões Igual no Na primeira batalha Tô esquecido, tô ficando doido Foi mal ai Tranquilo, tranquilão Esse aqui é o terceiro mais fácil Ansatz Essa carta eu tinha dropado lá no início Mas eu acho que quando eu perdi o save Eu não consegui dropar ela de volta Eu acho que é Aí o anel do milênio Mais um item do milênio para nós E E Mais um E Mais um Vocês viram ali que eu abusei um pouco da sorte Agora contra esses dois Eu vou ter que jogar um Um pouco Sério E também tem que depender um pouco da minha sorte Se der azar, pronto Eu vou perder Eu vou agora primeiro em floresta Porque em floresta Tem um carinha lá que ele Tem um inseto lá de 3500 de ataque cara E com a floresta que o inseto tem vantagem lá Ele fica com 4000 E aí Aí fica ruim pra mim cara Se eu der azar Esse carinha aqui é fácil também É Não tinha ela Não tinha falado anteriormente Consegui recuperar ela É De volta Só que Meio vai ser inútil Porque eu não vou usar Mas Fica legal porque você Tenta completar o deck Ah Tranquilo Tem que chegar assim ó Contra o outro lá Que é o próximo Eu escolhi o guardião errado Tem que colocar o guardião de fogo E as cartas que tem vantagem na No terreno de De floresta É Besta guerreira Inseto E Besta Aí rapaz Não era a crossão aí Aí rapaz Não era a crossão aí Aí rapaz Não era a crossão aí Aí rapaz Aí rapaz Aí rapaz Aí rapaz Ele não vai atacar Ele não vai atacar Até porque Drogas Peguei o guardião errado de novo 2.500 Vamos lá Agora o próximo é difícil Acho que essa carta eu tinha Próximo Saia do meio Saia da frente aqui atrás Tem gente Aí o cara aí rapaz Cara de malvado Ahn É eu já tinha Essa carta aí Agora pronto Agora eu tenho que ter apenas Exclusivamente de sorte agora Que ele Ele praticamente Começa o jogo com aquela Carta lá Inseto 2.500 E com o campo é filho 4 Ah pronto Dei sorte já Dei sorte Isso aqui já vencei Já Guardião é esse Pode dar mais um pouquinho De dano Quer ver como é qualquer De cara ó Olha aí ó Não Não é ele Colocou em modo defesa Não é ele Colocar essa aqui Melhor armadilha do jogo Que vai me permitir Atacar a próxima rodada Ah é essa carta aqui ó Que dá a origem a ela A de 3.500 Espera Pera Busãozinho aqui Fiquei com medo da toa de novo Mas olha prevenido Se eu quero remediar Mais uma Mega Lapa aí pra nós Nossa cara eu dei sorte demais viu cara Em vídeo eu venho dando sorte pra caramba Tranquilo tranquilo Dei sorte demais Eu acho que vou começar A jogar todos os jogos em vídeo cara Tá dando muita sorte Mina de novo essa carta cara Pronto agora só falta mais um Raiz Mage Segundo já era E agora o mais difícil Agora eu quero ver se eu vou ter sorte Mais um item do Milino para nós Salvar Que aqui Não é melhor não Não é melhor contar muito com a sorte não Vai Acho que é shopping Agora sim um Raiz Mage mais difícil Aí você pensa Eu tô até brincando né Tanto é no Sorte Mas isso realmente é difícil O próximo Raiz Mage Por quê? Porque tem o Guardião dos Portões Cara O Guardião dos Portões O tipo de carta dele é guerreiro E o campo lá dá vantagem A Carta do tipo guerreiro E o Guardião dos Portões É 3.750 de ataque Aí fica 4.000 e pouco Aí como a Terra do Dragamente não é Não é possível derrotá-lo Não é possível derrotá-lo É preciso de uma equipe Aí a nossa querida amiga aí O Raiz O Middlemeja aí Nossa amigão aí Do passado Que nos ajudou a Dropar as melhores cartas Agora vamos nos Despedir dele E aí Middlemeja Quanto tempo Viu cara Nós Não nos vimos O Middlemeja O melhor amigo Dos Jogadores De Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Os melhores Dops São com esse cara Que isso daí é um Não sei Não sei Sword Stalker Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Me do meio de fácil mesmo Não sempre Agora Depois desse É que vai ser A batalha Do vídeo de hoje A batalha O Skull Knight Cara, viu Esses dias aí Me do meio de Andando meu amigo demais É o quinto Skull Knight Que eu dropo Agora se eu perder Eu vou perder o Skull Knight CD Aí é um gordão aí Tu pensa que esse gordão aí Com essa carinha dele Tu pensa que ele é Inofensivo Mas não se engana As aparências As aparências se enganam Esse gordão aqui É tropa caramba É... Que Skull Knight Que eu ganho Agora me desejem sorte Porque esse aqui Vai ser difícil Vamos lá Preciso Sacar o Metalbidrago Com a equipe Antes dele sacar O Guardião dos Portões Se não é o Pedro Eu tô ferrado Se eu sei se isso acontecer Eu tô ferrado Se não aconteceu Vamos colocar isso aqui Porque eu sei que ele vai Puxar o Guardião dos Portões De cara Olha ó Uma equipe Saber Ele sempre faz esse Filho de uma Ego Esse bicho é Troll pra caramba Olha ó Guardião dos Portões Não pode... Eu não posso brincar com ele Não posso dar sopa pra ele Ai cara Desse jeito assim não né É... É E ai Aproveitar e deixa aqui pra... Então... Ele tem 3 viu 3 com... É... Três Guardião dos Portões É... É... Esquimo já foi Esse é o segundo Olha aí 4250 cara é muito... É muito roubado um bicho desse, cara. Ah. Vamos lá. O segundo já era. Agora é o terceiro. Ai, não. Consegui me levar de dois e pronto. Agora o Guardinho dos Portões não pode mais comigo. Se você quer um escudo, um labirinto, pode ser. Se você quer chato, pacas. Aí, ó. Terceiro Guardinho dos Portões. E eu não quero saber, eu vou ferrar logo com ele. Ah, não. Dragão Caveira Negro. Pensei que era o Guardinho dos Portões. Menos mal. Tranquilo. Eu... Pensei que ele ia perder, viu? Mas eu dei um pouquinho de sorte, porque o meu deck também estava... Bem bom. Ou é o Dragão Caveira Negro ou é o Guardinho dos Portões. Vamos ver quem é esse carinha. Olha, viu? Rapaz, não pode brincar, cara. Se tu não tiver a meta-alvidade das equipes, se tu não passa desse cara aqui, é praticamente impossível. Vai ter perdido de muita sorte. Pronto, galera. Último duelo de hoje. E vamos salvar o game. Olha a carinha do Gordão aí. Todo brabinho, todo zangadinho. Vai pra casa, filhão. Último item do Milênio. O olho do Milênio. Assim, galera. Quando o personagem tem o olho do Milênio, se você colocar uma carta virada para baixo, ele vai ver, viu? Ele vai saber o seu jogo. Tipo, aquela armadilha sabia que eu tinha. Mas ele atacou. Pronto. Todos os Raimages já eram. Agora, vamos salvar o jogo. Salvar o jogo para garantir que não aconteça nada de errado. Agora, vamos mostrar aqui o que eu farei daqui por diante. Vamos aqui no Free Duel. Pronto, rapaz. Nossa, o Free Duel já está ficando bonito. Está quase todo completo. Só falta isso. Pronto, galera. A partir de agora, vai ser sete duelos seguidos. No próximo vídeo. Sete duelos seguidos. Aí, se eu perder, é tudo de novo. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar dropar mais um Twin Redentown Dragon com esse cara aqui. Ou com o Reixin. Se eu não conseguir, eu vou ter que jogar só com dois. Vai ser o jeito. Mas, no próximo vídeo, vai ser o último. Não é provavelmente. Eu vou tentar jogar assim. Sem perder mesmo. Salvar aqui de novo. E depois eu vou pensar o que é que eu vou trazer. E bom, meus amigos. Agradeço a quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!